Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Hoje a nossa visita foi a Feira de São Cristóvão, que também é conhecida como Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Ela fica localizada no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. É um ótimo local para você curtir comidas tradicionais deliciosas, artesanato, música, bastante forró e nessa época a tradicional festa junina. Então, vamos ver! Se afasta pra lá, boi rei nojinho! Ei, boi! Ei, boi! Vamos dançar o boi, pessoal! Vamos! Tchau! 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 Tchau!